Bom, eu já estou faz um bom tempo jogando a nova atualização do Minecraft 1.14 E tem muita coisa nova desde que eu saí do Mine E eu estava pensando comigo É muito legal voltar para o Mine, é muito legal fazer aquela casinha básica Porém, tem muito bloco novo que a gente pode utilizar nas casas agora Que pode acabar ajudando com a nossa construção a ficar mais bonita Mais básica E fazer mais coisas ao mesmo tempo porque a gente tem blocos mais úteis Então a gente vai fazer isso nesse vídeo mesmo A gente vai fazer uma casa no Survival Na verdade, uma casa para o Survival que eu vou estar fazendo no Criativo Depois eu vou estar mostrando para vocês como que essa casa ficou no meu mundo do Survival Bom, antes de realmente começar com essa casa Eu deveria mostrar para vocês de onde eu peguei a inspiração A inspiração vem de um youtuber chamado Brian Eu recomendo muito que vocês chequem os vídeos dele se vocês sabem inglês Mas vamos logo para a fundação A fundação vai ser em volta de 6x7 Acredito eu Eu acho que assim é grande o suficiente para a gente ter um pouquinho de espaço dentro de casa Seria um espaço 4x5 É, é bom o suficiente para uma casa de iniciante Não gasta muito item Mas ao mesmo tempo você tem um espaço suficiente para fazer essas coisas Se você não conseguir espaço suficiente a gente vai cavar para baixo, obviamente Os blocos que você vai mais estar precisando inicialmente para essa casa vão ser simplesmente blocos de madeira e um pouco de vidro Eu prefiro a madeira de carvalho escura e a madeira de carvalho para fazer Mas vocês podem utilizar qualquer uma madeira, fiquem à vontade O que realmente muda o design dessa casa para mim e o que realmente faz ele ser tão útil na minha opinião é o fato de que você não vai utilizar baús que nem antes A gente geralmente colocaria dois baús na casa aqui dentro Porém, como que a gente tem a habilidade de utilizar os barris como a fundação da casa porque eles são um bloco É exatamente isso que a gente vai fazer A gente vai colocar barril dos lados e em cima também Vocês já vão ver como é que a gente vai fazer isso Deixe um espaço para a porta que vocês vão querer entrar na sua casa, obviamente E aqui a gente vai levar para quatro blocos Levando para quatro blocos a gente vai continuar com a fundação da casa Aí eu acredito que vai mais um negócio freestyle Você faz muito do jeito que você sente melhor Eu vou colocar aqui um pouco no estilo do Brian A gente coloca dois blocos aqui no meio Aqui a gente tem um pouquinho de liberdade para colocar blocos de carvalho Que combinam bem legais com isso aqui Aqui em cima a gente vai colocar mais barris Bom, não é isso que eu gostaria de ter na hora de gravar, mas Mas enfim, o que a gente vai fazer agora é colocar barril nessa parte aqui da casa Que eu acredito que vai ser bem útil também E a gente vai preencher a casa desse jeito Bom, para esses dois lados aqui da casa eu gostaria de estar fechando eles Assim, normalmente colocando uma vidraça aqui no meio E aqui eu gostaria de fechar ele completamente Bom, e talvez aqui em cima seria legal a gente utilizar uma escada de carvalho Para fazer esse detalhezinho pequeno e colocar aqui fora a porta de pinheiro Ok, a gente já tem a fundação dele feita Só falta colocar a vidraça Se você não consegue pegar a vidraça colorida Eu recomendo a vidraça normal Ela é fácil de fazer, não tem muita dificuldade E eu acho que eu vou utilizar um azul, um marrom, um azul, um marrom Então faz Vamos para o marrom para deixar ele combinando com a casa E como que eu estou usando o shader, a vidraça fica bem fora do normal Bom, a casa tem a sua fundação completa Porém, contudo, todavia, a gente tem que fazer o telhado E o telhado é uma coisa bem complicada, na minha opinião Eu não acho que todo mundo se dá bem com telhados E como que isso aqui é uma casa de survival para iniciantes Eu gostaria de fazer um telhado simples e um telhado que eu acho legal Que é tronco de pinheiro Fazer um telhado do jeito que eu vou estar fazendo Que é na realidade idêntico ao dos villagers que a gente tem aqui perto Que é aquele ali Acaba gastando um pouco demais de recursos E se você, obviamente, já gastou muito recurso fazendo os baús Já gastou muito recurso fazendo a casa em si E não quer gastar muita madeira bruta Eu recomendaria fazer uma de escada de pinheiro Ou de uma escada de carvalho Ou talvez uma escada de cor diferente E tentar incrementar slabs junto com ele Fazer alguma coisa diferenciada Porém, eu vou ficar num design bem simples e fácil para vocês que acabaram de chegar no Mine E para fechar essa entrada aqui toda Eu acredito que a gente poderia utilizar um pouquinho mais de madeira descascada E talvez um pouquinho de escada de carvalho para fazer um detalhe bem charmoso que eu descobri no vídeo do Brian Então você vai fechar essas áreas em específico E a gente vai deixar um espaço de quatro blocos aberto Pegando as suas escadas você pega Vem aqui nesses pontos Aperta o botão direito E ele vai criar a escada de uma maneira Que fecha Um mini bloco Assim desse jeito E bom, fazendo isso aqui Ele fica bem diferenciado Eu acho isso aqui bem joia E você pode fazer isso também do outro lado E bom, aqui dentro eu já preenchi agora Na realidade com blocos de vidro Porque a vidraça não cabe direito ali Não fica muito legal E a gente vai trabalhar um pouco com o interior agora Em primeiro lugar Eu achei uma decoração super da hora Você pegar Ó, eu não apertei shift Você pegar Utilizar essa Alçapão Ok, esse nome é estranho para mim E colocar um lampião em cima O lampião ainda é um item Às vezes meio caro Para a galera que acaba de começar no jogo Porque todo o metal Vai ser 100% utilizado Se você não acha que O lampião é bom o suficiente para você E você precisa de algo mais barato Simplesmente usa a lanterna Simplesmente usa a tocha normal E isso não deveria ser um problema Agora eu vou colocar uma caminha aqui do lado E eu vou colocar Alçapão de pinheiro aqui em cima Nessas duas áreas E a gente vai estar colocando Uma pedra de amolar E uma bigorna Que são itens que às vezes Podem demorar um pouco para fazer Mas eu estou mostrando um lugar útil Para você colocar E se você quer maximizar o espaço Você também poderia colocar mais Barris nessa área aqui também Que são espaços livres Que você poderia preencher Mas fique à vontade para fazer do seu jeito Eu acredito que Tendo tudo isso aqui De espaço dos lados Já seria o suficiente para você Bom Aqui embaixo eu vou colocar Um alto forno Um defumador E uma fornalha também E também seria importante Uma crafting table Não é mesmo? Todas essas coisas Que você coloca aqui Se por acaso Elas te impedem De visualizar os barris do lado Você pode simplesmente Posicionar elas embaixo Você ainda vai saber Quais são os blocos Só por ver a parte de cima delas E você ainda vai ter a oportunidade De aproveitar os blocos De barril aqui do lado E eu acho que a gente pode colocar também Talvez um pouco de escadas Para dar uma decorada melhor Nisso aqui Bom, como que vocês estão vendo A fogueira é um item que Ela é um pouco cara Né? E eu estou colocando ela aqui em cima O que a galera acha meio estranho Porém Eu vou colocar agora Uns baldes de água aqui E vocês já vão ver O que eu estou querendo fazer Tendo o balde de água utilizado A gente tem Simplesmente A fundação de onde Que era a fogueira antes E a gente pode utilizar ele Aqui Como Uma entradinha Para a sua casa Deixando ela Bem humildinha Mas já mais bonita E bom Agora eu também queria pensar Em sobrevivência Porque a gente está Obviamente fazendo uma casa Para o modo sobrevivência E a gente precisa fazer comida Uma das coisas Que eu acho bem interessante Desse bioma É que ele trouxe As bagas doces Que seriam as sweet berries O que elas fazem É uma proteção natural Que se você anda Você dá um slow nela Mas quando ela cresce Você acaba tomando dano Nela E isso faz com que o path tracing Que é a inteligência artificial Pela qual os animais Se movimentam Fiquem confusos Porque eles não vão querer andar Então você cria Meio que uma cerca natural Ele acaba sendo Comestível Você pode comer ele Depois que ele cresce E ele funciona como uma cerca E isso acaba economizando Muito Para você E é exatamente isso Que a gente vai fazer A gente vai fazer uma cerca De berries Aqui no nosso lado Da nossa casa Para fazer uma mini fazenda E um truque bem legal Que vocês podem fazer E um truque bem joia Que vocês podem fazer Para esconder água É colocar o balde de água Aqui colocando um bloco de água E em cima Um alçapão De madeira escura Aí quando você fizer Uma fazendinha Aqui em volta Ele vai acabar se mesclando Com a terra escura Que é exatamente O que a gente vai fazer agora Bom Um pouquinho depois De ter colocado as plantas A gente já recebeu Um pouquinho de berries Já cheias O que é bem engraçado A gente já pode utilizá-las aqui Eu acredito que A gente pode utilizar Cana aqui do lado A gente vai Pegar e colocar Aqui embaixo Um pouquinho de água E a gente vai preencher Novamente com grama E então Aqui a gente vai poder Colocar canas Logo do lado Na nossa casa Bem bonitinho Bem legal A gente coloca aqui Duas cercas E a gente já vai podendo Coletar cana de um lado Berry E trigo Tendo comida E materiais o suficiente Para continuar no nosso Modo Survival E isso praticamente Seria tudo sobre a casa Para 1.14 E bom Essa aqui É a casa feita Eu sei Ainda tem muita coisa Que dá para melhorar nela Ainda tem muita coisa Que você pode adicionar nela Mas eu acredito Que isso aqui Para iniciantes Em Modo Survival É uma casa Muito joia Que adiciona Muitas funções De 1.14 E que usa o espaço De uma maneira Bem inteligente Junto com isso Você pode também Fazer Uma entradinha secreta Para mais baús E mais Barris Na realidade Para você guardar itens Porque Bom No Modo Survival Ter espaço Para guardar itens Nunca é demais Junto com isso Eu também já fiz Uma área de encantamento Bem legalzinha Porém Ela já é um pouco mais Para quem está jogando Um bom tempo No jogo Eu não sei se você vai conseguir Colocar isso Na sua casa Já de início Mas eu queria ir Para o meu Modo Survival E mostrar como é Que eu fiz Essa casa No meu jogo Então Bora lá Mas aqui Está a minha casa Feita no Modo Survival Aqui embaixo Eu tenho uma entrada Para uma área Com fornalhas Que É Está mais ou menos Uma área Que eu expandi Um pouquinho Que eu pretendo Futuramente Adicionar mais coisas Aqui dentro E Um lugarzinho Com encantamento E ali na frente Mais lugares Que eu vou usar Para guardar mais coisas E eu estou construindo E eu estou expandindo Nessa casinha Eu acho que é um plano Bem legal E que dá para fazer Muita coisa com ela E essa É a vista de fora Eu coloquei Inclusive uma chaminé E a escada ali Que eu utilizo Aqui como telhado Já é um pouquinho Mais complexa Por isso Que eu não coloquei Nesse vídeo Mas é basicamente A mesma ideia Bom E eu acho Que é isso Basicamente Se vocês tiverem Alguma sugestão Sobre o que adicionar Na casa Deixem nos comentários E Eu acho que é isso Até mais Foi mocinha